Fala galera, pessoal curte o canal Dicas de Pescas, hoje no vídeo de hoje Estarei mostrando para vocês como é que você faz um nó para aqueles anzóis sem furo Esse aqui tem furo, mas é que eu estou sem nenhum aqui sem furo Mas vai ser bom para exemplificar legal como é que vai ficar Então você vai ter que ter um anzol, no caso, vocês podem usar esse aqui também Se vocês quiserem fazer esse nó, que eu acho um nó muito fisgador e eficaz Mesmo tendo furo, não tem problema nenhum E outro tipo de anzol, como o chinô também Vou usar aquele ali que é maior para vocês terem melhor visualização Estou usando uma linha de multifilamento, que para pesqueiro Esse nó é muito bom, ele não escorrega tão fácil na linha E fica muito bem feito, bem prático Mas você pode usar em outras linhas também Ok? Então vamos lá Bom, para começar a confecção deste nó, você vai fazer uma laçada, que é assim Tá? Até aí, fácil, né? Colocar na posição paralela às costas do anzol Ok? Aí você segura aqui atrás, certo? E com a parte maior, você vai rodar quatro a cinco vezes Vou dar quatro voltas, tá gente? Dei as quatro voltas, certo? Dá para notar aí que está bem melhor Quatro voltas Vou pegar a ponta excedente E vou colocar no olhão Que eu fiz, correto? Aqui assim Dentro deste olhão E vou puxar Vou segurar ela aqui E vou puxar a parte de dentro primeiro Puxar a parte de dentro Vou puxar bem perto para vocês verem Ela vai correndo Tá? Depois eu puxo a de fora Tá vendo? Puxo essa aqui No mesmo movimento, puxo essa daqui Acerto Puxo novamente essa daqui Ela vai se ajustando Ok? Puxo essa Puxo essa Ok? Quando chegar no finalzinho aqui Eu acocho de vez Vou segurar aqui Com o alicate Que agora essa parte É a hora do acocho Seguro com o alicate E puxei até o final Certo? O nó está feito Não solta mais Tá? Eu tenho a isqueira aqui Vou pegar uma tesourinha aqui Eu corto a parte excedente E Dou uma queimadinha Na parte final Eu gosto de queimar A linha de multifilamento Para ela não ter problema de correr Olha aí Tá? Então está aí feito É um nó Para anzóis Sem furo Do canal Dicas de Pescas Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Dá uma olhada no nosso blog RivaldoRi2.blogspot.com.br Baixe o nosso aplicativo Está aparecendo aí na sua tela Dá uma visitada aí Na nossa página No Facebook E também Siga no Instagram Ok pessoal? Tchau, tchau Música